E você hoje tá em muitos streamings, na internet também. Como é que você vê essa relação hoje? Como é hoje? Ah, eu acho que o streaming deu uma abertura muito boa pra, não só pra atores, mas principalmente pro nosso trabalho ser reconhecido lá fora. É claro que a televisão tem um alcance grande e tal, mas o streaming nos filmes que eu faço, passam em 90 países. Às vezes eu vou viajar, as pessoas me reconhecem e nem eu falo, meu Deus, como que aquela pessoa me reconheceu? Se eu vejo um filme gringo, eu ainda vou falar, gente, conheço a pessoa de algum lugar, mas não vou reconhecer, talvez. Sim. Então, acho que dá uma divulgada mesmo no seu trabalho, uma propensão muito maior. Sim, e faz também ser mais fácil que produções brasileiras, como a gente tava falando, né? Que cheguem em outros lugares também, que sejam reconhecidas, porque a gente faz coisas incríveis aqui. Eu sou fã, eu sou fã real. Eu fiz um filme agora, é, pra um streaming grande e tal, e eu concorri a um prêmio em Amsterdã. Caramba, que demais. Eu fiquei, quando eu recebi, eu falei, meu Deus, como assim? E foi maravilhoso, assim. Não, o streaming abre muitas portas. Pois é, só de movimento, tá o mercado, né? Só de fazer com que haja alguma, mais oportunidade. Então tem muito mais filmes agora, né? É, e uma flexibilidade também, né? A facilidade, a flexibilidade de você poder assistir. Porque assim, quando era o cinema, e nada apaga também, o brilho do cinema, de você comprar o ingresso, ir com a sua família, comprar pipoca e tal, eu acho que existe essa magia. Mas quando era só o cinema, os filmes, as produções demoravam pra sair, né? Sim. Era um por vez e tal. E agora, com o streaming, você tem, dá pra você assistir, sei lá, oito filmes se você quiser, em uma semana. Exatamente. Então eu acho que até... E se não assistir, você perde, né? Exato. É muita coisa. É muita coisa aparecendo toda hora. Tem até uma plataforma onde você pode ir cadastrando todos os filmes que você vai assistindo e dando notas. Jura? É, pra você poder te lembrar de qual foi a sensação que você teve ao assistir aquele filme, pra você categorizar. Esse aqui é de suspense, esse aqui é de terror. Esse aqui é nota 2. Esse aqui é nota 2. Esse aqui é nota 10. É ótimo. Bom, isso é muito legal se, por exemplo, assim, da... Mete um perfil muito parecido com o seu e a pessoa consegue, tipo assim, o que ela indicou vai funcionar pra mim. É quase um aplicativo de relacionamento. Quase um aplicativo de relacionamento. Porque o filme que você gosta diz muito sobre você. Nossa, diz muito. Diz muito sobre você. O filme que você gosta diz muito sobre você. O chocolate que você come diz muito sobre você. Imagina, você vai perguntar pra pessoa qual o seu filme preferido, a Jogos Mortais. Se eu falar... Ah, entendi. Obrigada. Eu vou ali e já volto. Eu vou no banheiro e não volto. Obrigada. E não volto. E nunca mais voltou. E também a fase que a gente tá, né? Eu lembro que tinha uma novela que passou, repetidas vezes assim, tinha mãe e a filha. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu era mais jovem. E eu ficava vendo a novela pela ótica da filha. Sim. E depois de alguns anos, passou de novo e eu vi toda a novela de novo. Meu Deus, tem a ótica da mãe. Cara, isso é maravilhoso dentro do cinema, do teatro, da TV da arte, como um todo. Depende da fase em que você tá. A gente tava falando de idades aqui. Mas depende da fase que você tá. Assim como o festival. A gente pode vir aqui em um ano aproveitar de um jeito e depois em outro ano aproveitar de outro jeito. E a ótica pro filme também muda muito. Muda total. A música também. Uma música que você ouvia, depois de um tempo... Ontem aconteceu isso. Ontem no Palco Brasil, tem artistas que você não vai... Ah, eu vou botar aqui pra ouvir. Sim. Você não é o seu estilo de música preferida. Mas quando você tá aqui num festival, você fala, meu Deus, eu amava essa música e tal. E ontem, tiveram várias que eu falava, nossa, eu nunca tinha prestado atenção na letra dessa música. Sim. Que linda. Tá vendo? E antes você, quando é adolescente e tal, só canta e tal. Só canta sem saber, né? Sem perceber. E hoje em dia é mais velha. Você fala, nossa, que linda. Percebe a beleza daquilo que... A gente fica mais bobo, né? A gente fica velho mesmo. A gente fica mais experiente. Emocionado. A gente fica mais emocionado. E a tua família sempre te apoiou dentro da arte? Ou teus pais falaram, não, a gente queria que você fizesse engenharia? Não. Olha, minha família tem muitos advogados e médicos. Eu fui a primeira que saiu aí dessa vertente. Ah, é? Que foi pra arte? É, mas assim, não tinha nem como eles negarem. Porque desde criança, eu ia pra escola toda maquiada, fazia teatro em casa. Eu obrigava, vendia ingresso da própria minha casa, pra família. Você obrigava a sua família. Pra eles me assistirem, entendeu? Tá maravilhosa. Então, eu acho que eles não tiveram. Eles já sabiam desde criança, sabe? Porque falar, essa criança não vai ter jeito. Entendi. Então, quando eu fiz 15 anos e quis sair de casa pra ir pra São Paulo pra fazer teatro, no início foi assustador, né? Porque como que eu saí do interior e sozinha pra São Paulo? Então, no início, minha mãe me acompanhava muito. E a partir dos 16, eu fui que fui. E nunca mais parei. Que bom. Que bom.